Fala galera, agora com o elenco completo, o Flamengo seguiu a preparação para o jogo contra o Benharol nesta quinta-feira pela Libertadores da América, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, então confere aí como vou treinar no Benhão nesta segunda-feira 23. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então galera, até o domingão de hoje foi isso, para que tenham gostado, se gostou de deixar seu like e se inscrever no nosso canal, valeu e fui!